A minha vida literária começou muito cedo, porque eu tinha um pai que era jornalista, escritor, e eu convivi muito com os livros e com os escritos dele. Então eu tive muito interesse desde cedo em literatura. E aí, quando meu pai percebeu que eu gostava de escrever, ele começou a me ensinar. Então, sentava ao meu lado, pegava os textos que eu fazia e me orientava a respeito de técnicas básicas de literatura. Depois, quando eu cheguei na escola, quando eu estava já naquela época no ginásio, eu tinha uma professora que gostava muito das minhas redações, ela me incentivava muito a fazer redação. Havia um concurso em âmbito estadual, chamado Sertame Estudantil, que era patrocinado pelo governo do estado e direcionado a estudantes. E aí, essa professora me estimulou a escrever alguns poemas, e isso foi no ano de 1967. E eu ganhei o primeiro lugar de poesia nessa época. No ano seguinte, eu me inscrevi de novo e concorri com conto e crônica. Eu ganhei o segundo lugar de crônica e o terceiro lugar de conto. Essa recordação que eu tive no ano passado me levou a observar que eu já tinha pelo menos 50 anos de literatura. Comecei a fazer literatura com teatro infantil. Como eu escrevia, e as pessoas sabiam que eu escrevia e gostava de escrever, eu fui convidado a produzir, a escrever uma peça de teatro. Então, essas coisas foram me incentivando a prosseguir nessa carreira de literatura. Eu nunca perdi o meu vínculo com o Vale do Paraíba. E, ao mesmo tempo, como o Vale do Paraíba culturalmente é muito rico, eu sempre quis fazer alguma coisa com essa cultura do Vale. O que eu consegui fazer foi um CD que foi gravado pela Orquestra de Viola Caipira. Isso foi também nessa época, em 1995, acho que saiu esse CD. Então, o projeto se chamava O Rio da Minha Terra. E aí, nós selecionamos dez músicas e conseguimos fazer um CD. Ficou muito bonito. O Cassiano, na verdade, escreveu um livro chamado Sobreviventes, que é um livro da época da Guerra Fria, e que ele fala de todos aqueles problemas que a gente tinha naquele período. A Fundação Cultural lançou, abriu um edital, e convidou músicos a musicarem poemas do Cassiano Ricardo desse livro Sobreviventes. E eu fiz a produção desse trabalho do Cassiano. Eu gostaria de ter feito muitos outros trabalhos a respeito do Vale, e ainda estou disposto a fazer, sabe? Embora a gente sempre encontre muita dificuldade. De literatura, eu escrevi alguns romances. Escrevi o Dono do Destino, que foi o primeiro romance que eu fiz, que saiu pela editora Santauro. Esse daqui foi um trabalho infantil, Na Terra dos Homens e Duas Caras, que foi lançado pela FTB. E é um trabalho já esgotado, que me deu muita alegria. Esse daqui é um livro de crônicas que eu publiquei no Ovale, que era o Vale Paraibano. Eu publiquei durante dois anos, crônicas toda quinta-feira, eu escrevia numa coluna chamada Panorama. Aí eu selecionei algumas dessas crônicas, que viraram esse livro. Esse daqui é Flória de Arruera, foi o último que eu fiz, que eu lancei lá em São Francisco. E é uma história interessante, meio surreal, de uma personagem que nasce de uma árvore. Ela nasce do útero de uma árvore, então ela tem um corpo humano e uma alma vegetal. E aí eu criei isso para poder fazer uma crítica da natureza humana. É. Sabe? É claro que eu jamais conseguiria viver só de literatura. Eu sobrevivi bastante como jornalista, como publicitário, como editor, eu sou editor independente, eu faço livros para as pessoas, sabe? Eu trabalho texto, eu faço toda a produção do livro. Mas o mais importante é que quando você lança livro, quando você ganha prêmios, quando você começa a participar desse mundo, cria um interesse. Então aparecem outros trabalhos para a gente fazer. E esses trabalhos é que nos levam adiante, né? Eu acho que o ganho que a gente tem escrevendo como escritor é um ganho institucional, que a gente pode chamar assim, sabe? Então as pessoas sempre, as editoras, as pessoas sempre me convidam para fazer alguma coisa. É que eu não sou especialista em nada. Eu faço, eu tenho romance, poesia, eu faço letra de música, eu trabalho com uma banda de São Paulo chamada Sexto Grau, que é uma banda de rock de jovens. No Facebook eu já publiquei mais de 300 poemas meus, sabe? E agora eu vou... Estou acabando de ser feito o meu site, eu vou deixar disponível lá todos esses livros, vou deixar todo o meu material disponível, sabe? Esses que eu detenho direito, né? Os que estão com o editor ainda não posso fazer isso. Mas à medida que os direitos passarem para mim eu vou deixar disponível e... E prosseguir. E continuar publicando. E continuar publicando.